Na todo dia, 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 na todo dia Espero que a Cris não veja isso Acho que deu uma rachadinha Juro, pera aí que eu estou saindo Hello, hello Gente, que demais que eu estou gravando esse vídeo Mano do céu, eu estou muito feliz que eu estou gravando a segunda parte desse vídeo Que é o 50 fatos Gente, pra quem não sabe, eu já gravei sim um primeiro Há anos atrás Acho que em 2013 Coloca um trechinho pra vocês verem a diferença da cara do neném 50 fatos sobre mim E é uma tag muito conhecida no Youtube É muito queridinha, né? Então agora pode dizer que eu entrei pro time aí da galera que grava esse vídeo Sério, gente, vocês viram que cara de neném Mais novinha, meio nervosa Tá gravando aquele vídeo, meio despreparada Tava um pouco nervosa Que eram 50 fatos, tipo, oh meu Deus Tô muito animada, porque vocês pediram muito Então vamos lá, porque tão muito legais E reveladoras, coisas que vocês também Não imaginavam sobre mim, que eu vou contar aqui Nesse 50 fatos, então fica até o final real Porque vocês vão, acho que, gostar bastante E descobrir bastante sobre mim E, antes de tudo, se inscreva aqui no canal Na todo dia, muitos vídeos pra vocês Muitos desafios, coisas diferentes, engraçadas E já dá o seu joinha aqui nos 50 fatos E ó, eu tenho um desafio Pra você, quero ver se você vai descobrir Dentre esses 50 fatos Que eu vou falar agora Um deles é mentira Quero ver se você aí vai descobrir Comenta aqui embaixo Que eu vou Dá um joinha, comentar se você acertou Primeiro fato Meu nome é Natália Sem H e sem acento E eu coloquei Na com H Só pra ficar com som E uma escrita, tipo, Na Eu tenho um irmão mais novo Sim, ele chama Wagner Jr Que é o mesmo nome do meu pai E meu irmão, gente Ele já tem uma filha Ou seja, eu já sou tia E o nome dela é Alice Mas eu tenho uma coisa muito De não querer me rotular Assim, tipo Oi, cadê a tia? Ah, a tia tá aqui Eu nunca falo tia Tanto que ela me chama de Nauta em todo Assim, eu gosto muito mais Dessa parceria Assim Meus pais são separados Já mais ou menos Há uns dois anos Acho que não é todo mundo que sabe Mas nem é porque eu não queria contar Nem nada Mas foi tão comum Tão normal Eu não fiquei mal Foi uma coisa que já tava um tempo A gente se entendendo E tudo mais E hoje em dia, então Eu moro com a minha mãe Com o meu irmão E também com a Maia Minha cachorrinha Gente, meu sonho real Quando eu era criança Era ter um cachorrinho Mas demorou muito tempo pra ter Meu pai não gostava muito Tudo mais A gente morava em apartamento Sempre moramos em apartamento E eu, tipo, implorava Pra ter um cachorro Até que um dia eu ganhei Uma cachorrinha Que foi a Kelly Ela faleceu ano passado Eu ganhei do amigo dele E aí ele não soube como Tipo, não Recusar o presente E até então Tipo, foi minha cachorra da vida Assim, a Kelly E agora tem a segunda Que é a Maia Que chegou faz um ano Em nossas casas Em nossos amores E braços Eu fiz faculdade Publicidade e propaganda Durante dois anos E eu tranquei Por tudo que começou a acontecer Por conta da internet Trabalhos e tudo mais E onde estou agora E eu ia começar a estagiar Então não daria pra conciliar Os dois, assim, real Eu já fiz aula de teatro Por quatro anos E eu amava muito Saudades Eu amo cantar Eu amo soltar a voz Porém não canto bem É só uma coisa que eu gosto Mesmo de fazer Gente, eu tinha medo De dormir no escuro E eu tive medo Até mais ou menos Uns onze anos Sabe o que eu dormia? Ou com a porta do banheiro Tipo, acesa A porta do banheiro O banheiro e a porta aberta Ou Aquelas luzinhas de neném Sabe? De bebê que você coloca na tomada Eu pegava Porque eu gostava De ter uma luzinha ali Pra ficar olhando pra ela Não ficar totalmente no escuro Mas hoje Eu Não posso dormir com Uma luzinha sequer Tem que ser tudo escuro Ou seja, mudou completamente Tipo, virou O jogo real Eu não consegui dormir no claro Não consigo Eu tenho que dormir totalmente no escuro Esse ano de 2017 Eu escrevi meu primeiro livro Que se chama A Vida Sem Filtros E ele compartilha Uma forma de você olhar pra vida Pra você mesmo Pros outros Pros relacionamentos E pro mundo Eu sempre fui muito tagarela Tagarela, tagarela, tagarela Minha mãe diz que me deu água na concha E que talvez ela serve a perder um pouco Eu gosto Sempre que eu tenho oportunidade E abertura pra isso De ajudar pessoas Tipo Quando eu sinto que alguém tá pedindo ajuda Ou quando eu também estou precisando Eu tento ao máximo procurar alguém pra isso Eu gosto real Assim, não gosto de ficar muito tempo Tipo Se alguém vê que eu já tô assim Tipo, Natalia Uhul Ou eu também faço isso com a pessoa Gente, eu já me senti muito rejeitável Inclusive eu conto isso no meu livro Mas eu descobri Tenho descoberto mesmo É uma prática do dia a dia De ver que são mentiras Que a gente conta sobre nós mesmos Então eu olho realmente pra isso E é bizarro Você vai falar Nossa, Ana Imagina Ana não sente essas coisas Mas eu já senti mesmo Assim, muito mais do que eu sinto hoje Mano, esse fato Conheci o cantor da minha vida Que é o John Mayer E ele me reconheceu Porque ele me segue no Instagram E aí eu fui na festa dele Fui cair de paraquedas lá E a gente conversou muito Foi muito incrível Muito maravilhoso Jamais imaginava essa cena E jamais imaginei que ele ia me seguir no Instagram E que ele me segue até hoje E é isso Que fato Uma coisa bem aleatória Eu não como feijão Ela gosta de feijão Eu já tentei Mas ela não gosta Eu inaugurei o Nice Space Que é o meu escritório Meu estúdio e tudo mais Em 2016 Ou seja Já faz um ano Comecei a ler mais livros esse ano Realmente é uma dedicação que eu tô tendo mais Porque eu acho que a gente tem que ter isso mesmo Sabe? Esse hábito Que talvez a gente tenha perdido um pouco a internet E um dos livros que eu mais gostei de ler Realmente entrar em contato Foi O Extraordinário Que livro Mano Incrível Leiam Eu uso sabonete líquido É uma mania desde criança Gente Mano Uma coisa que eu faço muito É que quando eu estou no telefone Eu falo de um lado pro outro Não consigo tipo Ah deixa eu sentar aqui e falar com a pessoa Tipo Eu falo pra cá Pra lá Pra cá Eu Estalo Os dedos Toda hora Eu gosto muito de estalar É pulso É ombro Eu gosto muito Eu já saí de casa Escondido dos meus pais E quando eu voltei Eles nem perceberam Estavam dormindo E nem sabem até hoje Mas também Eu já saí escondido E quando eu voltei Eles estavam assim na sala Já aconteceu as duas situações Além de ler livros Mais livros Esse ano Eu comecei de fato A ver séries A Natália é muito atrasada Gente Só esse ano eu comecei a ver séries Eu tô amando um monte Eu Ai não sei É muito amor por séries Eu durmo com edredom Seja calor Seja inverno Porque eu gosto muito De um peso Eu não gosto só do lençol levinho Na minha coxa No meu corpo Eu gosto de um pezinho Que seja o edredom Pode estar calor Mas eu gosto daquela coisa assim Pesada Tem uma coisa que eu gosto muito de fazer Porque Música Eu amo escutar música E a gente geralmente Ah vamos escutar música Quando tá fazendo alguma coisa Enquanto tá na balada Sabe Tipo momentos que a gente tá Meio que se distraindo com música E eu gosto de chegar em casa Que eu moro em apartamento Na verdade Parar o carro No estacionamento E colocar play Em algumas músicas Na verdade eu tô dirigindo E escutando Mas eu gosto de ter esse momento Tipo silêncio Não tem ninguém na garagem Coloco play E fico lá Tipo Mas eu amo fazer esse momento Sabe Música mesmo Eu dou um jato de água gelada No fim dos meus banhos Tipo Tá uma água quente Geralmente eu tomo banho quente Morno por quente E aí no final Eu faço Tch Rápido Só pra dar um Aaaaa É muito gostoso gente É refrescante Sei lá Dá uma acordada No corpo Em tudo Sabe Eu gosto muito Se tem uma coisa que eu sou péssima É perder cabos De celular Cabos de carregar celular Eu sou muito ruim gente Eu nunca sei onde eu coloquei Onde eu deixei Acho que existe realmente um buraco negro Tanto pra elástico De cabelo Os dois são coisas que eu perco muito Provei ketchup No ano passado Acredite se quiser Mas eu nunca tinha comido ketchup Eu nunca tinha provado Não queria comer Eu cheiro E eu provei no ano passado Yay As comidas que eu mais gosto Real São comida japonesa Churrasco Nuggets Nuggets é bom demais E eu amo também panquecas Minha bebida do dia a dia E a favorita tem sido Água sem gás Com limão espremido Então água sem gás Com limão espremido Tem sido a minha bebida Favorita do dia a dia Além de fazer muito bem Pro corpo Eu já lidei com bullying No colégio Porque eu era muito baixinha Eu sempre fui muito baixinha Eu era a primeira da fila sempre E também porque eu tinha cabelo liso E as pessoas me zoavam Porque meu cabelo era muito liso E falavam que era chapinha Que eu tava fazendo alisamento Que eu era mentirosa E olha o cabelo liso Ah tipo Coisas de bullying Mais ou menos Eu adoro batucar coisas Tipo Tá tocando música Tá sei lá o que Eu fico Eu adoro batucar Sim Coloquei silicone Eu tenho silicone Coloquei com 18 anos E eu tenho 185ml em cada um Eu não tinha nada real Assim Era bem reta E sei lá Foi uma decisão minha mesmo E eu conversei com meus pais bastante Demoraram pra Né Beleza E aí acabou rolando Eu já fiz aulas de violão Embora não saiba tocar Eu tenho muita vontade de aprender real Fiz durante um mês Foi o tempo que eu consegui fazer Conselhar coisas e tal Aí eu parei Mas já tentei fazer tipo Cifra club Que você fica lá no computador e tal Desisti Mas eu ainda Acho que eu vou aprender Porque eu gosto muito Assim Eu acho muito bonito E eu nunca repeti No colégio Nunca repeti de ano Mas Eu já fui pra diretoria Algumas boas vezes Ah porque tá ali né Uma cola Ou falo muito Ou provoca o professor Ou amiguinha briga com amiguinha Eu não sou boa com coisas práticas Tipo coisas práticas No dia a dia Sei lá Tem tomada do lado da minha cama E eu quero usar abajur E celular E outra coisa que eu preciso carregar Não Eu não sei que existe um benjamin Que eu posso colocar várias coisas Ao mesmo tempo Não Eu tenho que tirar o quadro Do outro lado da minha cama Que tem um quadro E uma tomada atrás do quadro Colocar o automado Tipo umas coisas muito Tipo Perde tempo Ou sei lá Internet de casa Vira e mexe Cai Não é boa E eu só posso usar e resolver Ou por exemplo Uma coisa que eu faço Eu tenho dois tipos de celular Eu não tenho só um Eu não coloco um plano celular Grande de internet E um chip só Eu tenho dois chips Aí acaba um chip de internet Eu coloco outro Aí tem que falar Tirar o brinquinho Abrir Colocar o chip Eu só não vou resolver isso Sei lá Vou resolver Tem uma coisa que eu compartilho no meu livro E compartilho nas minhas redes sociais Que eu faço um treino todo dia E toda hora de olhar pra minha mente Porque a gente pensa Sente muitas coisas o tempo todo E a gente acaba entrando em conflito Nem sabe como foi parar ali Mas tem um jeito de você olhar pras coisas Antes de serem concluídas Tipo falar mal de você Sentir coisas e tal E é uma coisa que eu faço realmente No meu dia a dia Ou quando tem pessoas que Estão nesse mesmo treino Me ajudam a lembrar Tipo a Cris tá aqui E a Gabi Que também fazem essa prática diária Por enquanto Eu tenho oito tatuagens E pretendo fazer mais Eu gosto muito de tatuagem Eu acho muito bonito Eu tenho um bloco de notas Com várias tatuagens escritas Assim que eu ainda quero fazer Eu já namorei à distância Sim Eu namorei uma pessoa Que morava em outro país Real Mas durou pouco Tipo três meses No começo de 2016 Eu completei Um milhão de corações No meu canal E quase no fim do ano Eu completei Dois milhões Tudo isso em 2016 Real Gente Eu era muito ansiosa Já fui muito ansiosa E eu falava Muito rápido Se você acha que eu falo rápido Hoje Às vezes eu bade Numa palavra Eu falava muito rápido A ponto de contar uma história Pra alguém A pessoa se perder no meio E falar Mano, conta tudo de novo Porque eu não entendi nada Que você falou Você falou muito rápido Eu Atropelava as palavras Que eu queria falar muito rápido Eu sou péssima Com números Conta Banco É o que eu nunca tive Tipo interesse Assim Então eu sou uma negação Em entender Porque eu só não quero entender Então a Cris já manja muito E tal E eu deixo tudo na mão dela Tipo, ah, vamos no banco Claro, vem comigo Tipo, eu não resolvo sozinha Assim, sabe Só porque Foco de ninguém Só de contas e números Eu era muito ruim Em álgebra e matemática No colégio Talvez isso tenha influenciado Um pouco minha vida aí Financeira De resolver coisas Sempre quando alguém me conhece Ou eu chego em algum ambiente X Assim Me perguntam Você está comendo algum doce? Você está comendo chocolate? Quando na verdade É o meu perfume Eu uso perfume muito doce Ele é de baunilha E aí as pessoas Tipo, ficam É que eu sempre gostei Muito de perfume doce Tipo, melado Assim, doce, doce, doce Eu adoro conhecer novas pessoas Tipo, desde a época do Orkut Eu adicionava muita gente Para ter vários amigos Friends E acho que isso na vida Assim, real Quando alguém está aberto Para isso Eu também já Entro ali E faço amizades E sinceridades Meu Deus Eu até fiquei com vontade Agora de falar disso Mas eu sou louca Por pipoca Muito Eu amo pipoca Principalmente em micro-ondas E é muito bom É, pipoca é bom demais Sério Eu poderia comer pipoca Tipo, all the time Ah, você está com fome Pipoca Claro Ah, ela chegou a dormir Mas antes eu vou comer uma pipoca Ai, nossa Que fome nesse meio da tarde Pipoca Pipoca acaba em todos os momentos Pipoca é perfeito Eu, com 24 anos Não que isso significa alguma coisa Mas tem gente que às vezes pode falar Nossa, ela tem 24 anos e ainda faz isso Eu às vezes durmo com mamãe Eu gosto de dormir com a mamãe Eu amo gostoso As palavras que eu mais falo No meu dia a dia São Mano Eu falo sério 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 Mano 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 Sério Eu amo chiclete Eu amo chiclete Chiclete, 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 chiclete Mas os mais doces Eu não gosto de chiclete muito ardido Eu tipo, não consigo ficar Sabe aquela coisa Aquele hálito Tipo, ardido Eu não consigo Eu gosto de chiclete doce Docinho Eu não gosto Acho que vocês sabem Mas talvez você não saiba Você aí Que eu não gosto Do meu lado direito do rosto Eu sempre fico mais assim Em todas as situações Tipo, em foto, em vídeo Ou tipo, eu tô numa mesa Eu sei que alguém vai ficar do meu lado Sei lá Eu gosto de sentar desse lado dela Pra ficar assim E não assim Que tipo, ai a franja Ai meu nariz Sei lá Eu acho meio diferente Tipo, não gosto Eu nunca lembro De levar pijama Pra qualquer viagem que eu faça Eu sempre esqueço pijama Nunca coloco na mala Então, ou eu durmo com um camisetão A roupa que eu mais estiver confortável na mala Ou se não, eu durmo pelada mesmo Que é o que eu gosto de dormir no dia a dia Gente, eu já tive uma tartaruga Chamada Tortuguita Eu tinha mais ou menos uns 8 anos E tipo, era muito fofinha Porque ela dormia comigo, sabe? A gente gostava muito dela Era tipo uma tartaruga terrestre E tal E ela fugiu Essa é a história Fim Dela Na Tortuguita Último fato 50 fatos Gente, esse ano de 2017 Eu completei 6 milhões de corações No meu Instagram E é bizarro Tu me fala Mano, como você chegou até aí? O que isso significa pra você? O quanto isso importa pra você? O que são esses números? Essas pessoas? Mil perguntas Mas eu tenho algo muito claro E eu gosto de repetir Porque eu já falo Eu não gosto de falar assim Eu tenho 6 milhões de seguidores E pessoas É coração mesmo Assim, eu falo muito disso no livro Que são pessoas que decidiram se conectar de alguma forma Seguir o que eu tenho pra contar Ou compartilhar Seja o que for Uma sensação Uma mensagem do dia a dia Mas que tem alguém ali Uma vida ali atrás Daquele número Daquela conta do Instagram Passando por coisas Pensando em coisas E são coisas que nos unem São coisas que Você aí tem uma cena Do seu dia a dia Tem outra cena Mas as nossas sensações São as mesmas Então eu gosto muito de Saber que eu tenho uma ferramenta Que eu posso chegar até alguém E mudar alguma coisa Ou ela fazer isso também Então eu não me sinto sozinha Sabe? Isso é muito legal Eu não tenho como ter uma pira Tipo, eu estou sozinha Ninguém tá sozinho A gente só tá sozinho mesmo Quando a gente tá Na nossa cabecinha Pensando coisas Zoadas Sobre tudo E sobre nós Acabamos! Seus linhas Espero que vocês tenham gostado Dos 50 fatos Talvez vocês tenham alguns fatos Pra se identificar Comentem aqui embaixo Tipo, mano, eu também Eu também Comenta o número do fato E me conta realmente Se você já passou por isso Se você tem isso na sua vida Ou se você é assim Vai ser muito legal saber O que a gente tem em comum E não esqueçam Que eu comentei lá No começo do vídeo Qual desses fatos É mentira Qual desses fatos Que eu contei Durante os 50 fatos Que não é real Eu coloquei um aí no meio Vamos ver se vocês descobrem Comenta aqui embaixo Um beijo Não esqueçam De se inscreverem no canal Dá um joinha Se você gostou Ajuda também no joinha Que é legal Mas não gostando E compartilha esse vídeo E até o próximo Nato do dia Beijos Tchau Legenda Adriana Zanotto